Olá pessoal, vou tentar fazer aqui o vídeo sobre o compêndio da doutrina social da igreja, mas na parte 1. Depois eu vou tentar fazer as outras partes, porque assim, é muito conteúdo, eu nem sei se eu vou conseguir falar bem. A doutrina social da igreja, basicamente, ela vai estar sendo explicada da seguinte maneira. Você tem a doutrina moral, que ela é voltada para o indivíduo, e a doutrina social, ela é aquela voltada no aspecto social, no aspecto comunitário. É como se fosse a extensão grupal em que a gente vive. Há esse paralelismo durante todo o texto. O texto é escrito num tom conservador, mas assim, num tom mais amigável, não num tom como a maioria dos textos a gente lê. Ele vai falar um pouco da parte histórica, da importância de algumas encíclicas, principalmente a Heronovarum, que é de Leão XI, se eu não me engano. Ela que vai ser a primeira encíclica que vai dar origem aos documentos da doutrina social da igreja. O texto toda hora faz referência ao Passem em Terres, de João XXIII, e ao Gaudium in Spes, que é do Conselho Vaticano II. Os pontos fortes, principalmente, são alguns aspectos que ele vai falar, por exemplo, ele dedica um capítulo inteiro falando da dignidade do homem. Ele também vai falar da missão da igreja no mundo, que basicamente é anunciar o evangelho entre todas as nações. E tem aquelas velhas afirmações em que a igreja tenta afirmar um caráter não político, a sua presença na terra. Ela tenta reafirmar que ela não toma partido por ninguém. Só que isso a gente sabe que não é verdade, porque em vários momentos da história, a gente sabe que a igreja, ou na Itália com Mussolini, alguns mesmo na Alemanha, na época dos reis, dos reinados, a igreja era a principal mediadora entre a autoridade do rei, que é uma coisa política, enfim. Mas o texto não é ruim. O texto vai falar muita coisa boa, só que ele toma um tom muito positivo do homem. Ele tenta olhar o homem como um ser capaz de ter consciência sobre os seus atos. E aí, em seguida, ele vai estar narrando todos os princípios da doutrina social da igreja, que vai ser de acordo com o quê? O princípio de bem comum, vai ser a destinação universal dos bens, ele vai falar da questão da participação, da solidariedade, dos direitos humanos. Então, assim, o que eu não gostei foi a perspectiva muito de direita que o texto toma. Ele, basicamente, é tendencioso nesse sentido. Quando ele vai reclamar dos princípios de esquerda, ele vai sempre estar excluindo, vai estar sempre sendo negativo. E quando ele vai reclamar dos princípios de propriedade privada, por exemplo, ele só vai fazer uma ressalva. Não vai estar sendo tão veamente quanto as ideias de direito, de compartilhamento, de vida comunitária. Mas, ao menos, o texto não nega essa perspectiva. Em nenhum momento ele nega esse tipo de socialismo. Mas, enfim, ele tem alguns pontos, assim, que são tantos pontos que eu marquei aqui. Eu não sei nem como que eu vou começar. Bom, eu diria que eu posso passar rapidinho aqui, na parte que ele fala dos valores fundamentais da vida social. Os valores que ele vai citar são esses, que é a verdade, a liberdade, a justiça e o amor. Ele passa bem rapidinho sobre essa questão. O ponto que eu achei interessante é exatamente na questão da justiça. Geralmente, quem é de direita tem dificuldade em aceitar o que é justiça. E, exatamente no texto, vai falar que existem vários tipos de justiça. Eles não percebem que isso é uma forma de você relativizar a importância da justiça. A questão do amor, ele vai falar sobre o ponto de vista da caridade. É, percebe, você está trabalhando com uma instituição que tem mais de mil anos e esses princípios, essa doutrina foi criada há cerca de um século atrás. Então, assim, a igreja ainda está engatinhando no seu entendimento sobre o que é uma doutrina social. Mas, assim, existem várias coisas boas no texto, principalmente quando ele vai falar da necessidade disso tudo para a paz mundial. Ele vai falar que a questão do pecado, ela sai da perspectiva individual da pessoa e ela emerge com uma perspectiva global. Quando isso acontece, ela vai chamar os problemas que existem, que fogem do particular, ela vai falar que surge uma questão social. E essa questão social é sempre esse paralelismo que existe. O que existe no homem, de mal, pode existir na sociedade. E é essa questão social em que você está tentando trabalhar. A parte 1 termina com uma frase muito bonita, assim, que é essa daqui. Ele vai falar Amá-lo no plano social significa, de acordo com as situações, valer-se das mediações sociais para melhorar a sua vida ou remover os fatores sociais que causam a sua indigência. Então, assim, ela vai fazer, por exemplo, um forte elogio a quem dá esmola aos pobres. Ela vai entender que isso não é o principal objetivo da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é buscar uma melhoria nessa situação. Uma parte chata é que ela vai pegar o pé da letra, uma frase que Jesus Cristo falou, que é aquela que ele fala que os pobres sempre estão entre nós, e vai interpretar de uma maneira literal, como se realmente a pobreza fosse um mal necessário. Ele vai falar que não terá como a gente extirpar a pobreza do mundo. Isso é uma verdade. A pobreza existe realmente por causa do nosso pecado, mas não tem nada na Bíblia que diz que a gente não possa acabar com a pobreza no mundo. Essa palavra que Jesus fala é mais uma constatação de um fato devido ao egoísmo que estava presente nas pessoas que ele conversava. Entendeu? Tem um princípio, dos princípios que ele vai falar, ele vai falar de vários princípios. Existe um que eu não conhecia, que é o princípio de subsidiariedade. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que eu não estou sabendo falar a palavra certa. Essa palavra, na verdade, vem do termo subsídio. Ele, basicamente, vai falar que um Estado, ele tem o dever de agir diretamente sob uma parcela da população, dando subsídios. É mais ou menos o que acontece aqui com o Bolsa Família. Só que o próprio texto vai deixar bem claro que esse tipo de ação não é para ser duradoura. Ela tem que ser para uma forma de remédio. Mas não como uma forma de cabrecho, como é o que acontece aqui no Brasil. Enfim, eu fiz um apanhado bem rapidinho dessa primeira parte. Nas seguintes eu vou tentar falar das outras questões. Espero ter sido uma boa revisão. Acho que eu falei de tudo uma boa. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.